Chega, dá um like, curte e compartilha No Face, no Insta e Youtube é nóis da trilha Dá um clique em nós, ouça a voz e tira onda Na live, no baile e no freestyle a gente bomba Comparte pro Carol com cara de marrento Dá um grau no grave e curte o movimento Hip Hop Kids, esse é o caminho Também MC, nunca estou sozinho Só é lutirespulsa engajado na corrente No mundo virtual e na real bem consciente Na track de burraque invadindo o cenário Se viajou no som, deixe seu comentário O time vem, e não é de brincadeira Deixa o monte vacilar e vai comer poeira Eu sou aquele memo de bombeta Não sei como é que cabe tanta letra na minha caneta Pega o celular e faz aquela live Liga os menino e dá aquele salve Liga nós na net Nós vinha até um sep lá que é tipo chiclete E aonde você vai? Cê quer um copo da água? Assim é dois Vai Chama os menino e faz aquela self É o caô que tá rimando Vê se não esquece A internet ajuda a nos aproximar Facebook, WhatsApp, basta se conectar No YouTube me divirto com vídeos engraçados No Google pesquiso sobre revolucionários Conectado, eu sou o historiador E mostrei o mundo o meu valor Curto muito o som, principalmente o boombap Eu pesquiso afrobeats, ragatrap e rap Mas tem gente que a usa com má intenção Hackers, por exemplo, que chamam atenção Quero uma dica para não causar tumulto Use-a com a supervisão de adulto Fique conectado, mas sempre tome cuidado Existem várias iladas e você cai num buraco Ô mirim, mais uma vez aqui na Cypher Mostrando um rap de verdade Fiz um som e joguei na net Era rap pop misturado com trap Tava nas redes sociais Conversando com pessoas reais Os olhos ficam plugados na tela do celular E você não para de pensar E realmente falando A internet dominou o mundo, meu mano Se tentaram me calar Não foi possível cagar, cagar A internet tem voz para ir para me escutar Nela vou denunciar e também reivindicar Os direitos conquistar e a luta continuar A net é a ferramenta que veio revolucionar Empoderamento, alastrar, pertencimento, resgatar Tem um lado positivo, tem um lado negativo Se juntar coisas, pois o futuro tá garantido Criança na internet, nosso espaço conquistar Com muita esperança o mundo vai melhorar Include essa mensagem bem forte que nem chiclete Não se esqueça, sou a pretinha da internet Tchau, tchau!